J.I.P.A. 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 Eu nunca me passei até lhe conhecer E agora você me estranhe Como deixar ele sozinho? Como deixar ele sozinho? Você não sabe o quanto eu fiz Te abraçar, trocar seus lados Deixar, amar você Não sabe o quanto eu estarei Comigo ou com você hoje a noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me passei até lhe conhecer E agora você me estranhe Como deixar ele sozinho? Como deixar ele sozinho? Eu só digo É só de ti E se sou de ti E se sou de ti J.I. Música